Por uma graça alcançada, a fé alavanca as grandes obras do Senhor. Desceu, viu tuas preces. A G é esvencedora. Juntos agora, multiplicaremos o pão nosso de cada dia. Feliz 2 de janeiro de 2012. O pequeno anúncio publicado em 27 de dezembro do mês passado, nos classificados do jornal Diário do Pará, denunciava um esquema de cartas marcadas envolvendo a licitação para as obras do projeto Ônibus de Trânsito Rápido, com duração prevista para dois anos e que teve recursos no valor de 430 milhões de reais aprovados pela Câmara Municipal de Belém. O jornalista Carlos Mendes é autor da reportagem publicada no Diário desta terça-feira. O anúncio dava tudo o que ia acontecer ontem e de fato aconteceu. A Andrade Gutierrez foi a única empresa a apresentar-se no edital. Apresentou um volume de cerca de 1.500 páginas, com todas as condicionantes exigidas no edital. Atestados de nomeidade do CREA, documentos de habilitação da empresa em outras obras, mostrando todo o know-how que ela tem e de fato ela tem, porque a Andrade Gutierrez é uma das maiores construtoras da América do Sul. E ela está sozinha reinando numa concorrência pública sem concorrente. Com a Agência de Cooperação Internacional do Japão para a Melhoria do Sistema de Transporte. Em 2011, três anos depois de retomado o projeto e da entrada do governo federal através dos recursos do PAC-2, o Estado se viu sozinho, pois a Prefeitura de Belém abandonou o acompanhamento formal e partiu para a ação paralela. Pelo menos 19 empresas participaram da concorrência pública internacional. Muitos que tiveram acesso ao edital apontaram indícios que o certame seria direcionado a Andrade Gutierrez. Entre as muitas irregularidades estava o fato de não haver dotação orçamentária, o impedimento de participação de consórcios e exigência de atestados técnicos que muitas construtoras não são obrigadas a ter. Como é que se faz uma licitação sem a fonte de recursos, sem dizer qual vai ser a fonte de recursos? Toda licitação você tem que dizer onde e como vai captar esse recurso. A Prefeitura diz apenas que vai fazer uma captação de recursos a nível nacional e internacional, não diz aonde. Baseada nestes indícios, a juíza Margui Gaspar Bittencourt, da 14ª Vara Cível de Belém, durante o plantão judiciário do dia de Natal, através de eliminar concedida uma empresa de engenharia, suspendeu a concorrência sob a justificativa de que, assim, ela garantiria aos participantes a competitividade e legalidade de todo o processo. Mas tudo parece ter sido em vão. Em apenas um dia, à frente do plantão judiciário, a desembargadora Daíl Paraense de Souza caçou a liminar, discordando dos argumentos usados pela colega Margui Bittencourt, concluindo que não se configuravam as supostas irregularidades apontadas. Mas, curiosamente, na mesma decisão, Daíl deixa aberta a possibilidade de que as mesmas irregularidades que ela dizia não estarem configuradas fossem constatadas e a licitação anulada sem qualquer prejuízo. Em 2 de janeiro de 2012, a construtora Andrade Gutierrez ganhou a licitação de 430 milhões de reais. A preocupação da OAB, além da preocupação ambiental, ela se justifica porque isso pode ser um motivo para justificar gasto de dinheiro a partir de onde pode ser carregado para a corrupção eleitoral, posto que este ano de 2012 é ano de eleição municipal. Então, isso passa a ter danos para a sociedade, não só ambientais, como danos que são desvio de dinheiro público para justificar a corrupção eleitoral.